E aí galera, beleza? E cara, assim, com toda sinceridade, é muito estranho voltar a fazer vídeo aqui desse formato, ok mano? Sei lá, velho, sei lá, é uma sensação muito estranha, uma sensação de nostalgia e raiva, mas de qualquer forma esse vídeo aqui, gostaria de responder você do outro lado, no vídeo passado, onde eu falei que meu canal foi aqui, algumas pessoas fizeram perguntas, algumas pessoas entraram em contato comigo pra saber o que aconteceu, e bom, nesse vídeo aqui, a gente vai responder tudo, e já quero avisar pra vocês que esse vídeo aqui é um podcast, então em outras palavras, se o seu do outro lado tá configurando seu cédulo de Minecraft, mano, pode voltar a configurar, fica escutando aí, porque o vídeo vai ser longo, bagarai, bom, preparados? Vamos lá pro nosso vídeo, bom, eu vou começar com uma pergunta mais fácil, pra depois começar com as perguntas mais difíceis e mais óbvias, né? Sobre o hackeamento do canal, vamos começar a explicar bem detalhado aqui pra vocês, pra terem ideia, como aconteceu o hackeamento do canal? E se meu computador foi prejudicado? Mano, eu vou passar todas as informações aqui pra vocês agora. Bom, a primeira pergunta, né, sobre o canal. O que aconteceu num dia específico foi a seguinte coisa, pessoal, eu baixei um programa chamado King Netflix, eu não sei especificamente o nome do programa, mas esse programa, ele baixa as séries da Netflix no seu computador, e eu tava fazendo download dessas séries no meu computador, porque eu tinha um canal, né, chamado Anime Cartoon, Então, eu queria fazer uma teoria envolvendo, pô, se eu não vou falar o nome corretamente da série, mas é Stranded Trinks, não sei se eu falei corretamente o nome da série. Eu ia trazer uma teoria envolvendo a 13, acho que é 13, não tá? Eu ia fazer um vídeo falando sobre a teoria. Então, eu tive que abaixar toda a série pra eu pegar as melhores partes e colocar no vídeo. Só que o que acontece, o programa que eu utilizei, ele tinha um programa malicioso, russo, vocês já conseguem perceber onde tá indo, né? E o que acontece, é, beleza, baixei o programa, né, instalei o programa no meu computador, isso eu acho que eu estarei lá pra ir 19 horas, 19, 8 horas, sei lá, 19, 20 horas, E comecei a baixar a série. Aproveitei também e decidi baixar One Piece, One Piece, One Piece hoje tá com o quê? Tá em 300 episódios já na Netflix, 300, 400 episódios na Netflix. Então, né, eu praticamente comecei a fazer o download, só que eu deixei o computador 24 horas ligado, 24 horas ligado, e não passei o antivírus. Idiotice minha, falar a verdade, essa aí foi realmente idiotice minha. O que acontece, é, eu acordo, né, no outro dia eu acordo, levanto pro computador, e eu, aí, eu decido meio que entrar no meu Gmail, porque eu recebo as mensagens, né, de coisas, Eu entro pelo meu Gmail, e quando eu entro no meu Gmail, eu tô desconectado. Eu, eu acho estranho, né, eu entro no meu YouTube, eu tô desconectado, e fala que a senha foi alterada em menos de uma hora. E, no início, eu pensava que, sei lá, aquele vírus chato, né, que praticamente muda alguma coisinha, tá ligado? Eu pensava isso, mas, mano, a merda só tava começando. Eu praticamente entrei no computador, né, e praticamente meu computador, assim, quem queira saber, ah, tava com arquivo e coisa, não, não tava, não tinha nada, pra vocês terem ideia. Não tinha nada, assim, não tinha nada de vírus, assim, no computador, praticamente infectaram o meu navegador, tá ligado? Eles praticamente infectaram o meu navegador e já era. Tudo que eu tinha, Facebook, Instagram, Twitch, Google, mano, já era, era do cara. Então, eu não tinha mais acesso. Então, mano, eu tentei de tudo pra recuperar, pra vocês entenderem. O cara praticamente utilizou um e-mail, no meu próprio e-mail, pra fazer a recuperação da conta. Ele removeu meu telefone, aí duas formas de autentificação pela conta. Em outras palavras, o cara ferrou a minha conta do Google, do YouTube. E, pra melhorar, né, eu não sei quem foi a pessoa, mas pra entrar em contato com o Henrique falando, que o meu canal, não esse, mas o canal que eu faço de coisas de teorias, foi hackeado. E tava passando a coisa de mineração de bitcoins. E, mano, cara, com toda sinceridade, é bem assustador. Então, eu decido de entrar em contato com o YouTube pela Twitch, Twitch, né, Twitch. Entre em contato com o YouTube, peço ajuda pra eles, eles entram em contato comigo. Eles mandaram o link de recuperação, eu passei todas as informações. Cara, em menos de, mano, 12 horas eu consegui recuperar o canal. Porque, aparentemente, o YouTube sabe muito bem o que você faz. Eles têm algumas perguntas. As perguntas, mano, as perguntas são muito específicas pra você ter ideia. Eu vou dar um exemplo aqui. Ele pergunta lá, como é, aonde você, tipo, qual foi o último local que você acessou, tá ligado? Aí lá, ele pede você colocar o estado, não, o... Estado, país, cidade, e lá em uma coisa sobre o Nordeste, ligado? Ele pede, aí você tem que colocar, mano, em outras palavras, eles conseguiram fazer uma prova pra fazer a recuperação no canal muito mais rápido, você entender? Então, tá muito mais fácil. Beleza, recobri o canal, só que, infelizmente, o anime cartoon que eu tinha, perdi, né? Eu não tenho mais acesso a esse anime cartoon. E, né, pronto. Aí eu fiquei mais aliviado e voltei com o próprio Zapcraft. Então, foi isso que aconteceu, né? Infelizmente, eu também me ferrei minha conta do Facebook. Eles ferraram. Até minha conta do Instagrola. Colocaram novamente a coisa lá envolvendo bitcoins. Eu tenho acesso a conta no meu Instagram, mas, cara, eu acho que já era aquela conta, pra falar a verdade. Eu vou ter que criar outra conta, tá ligado? Pra fazer minhas coisas. Então, é isso. Bom, essa foi a coisa, né? Envolvendo o hackeamento do canal do Zapcraft. Agora, vamos falar sobre o delet... O porquê que eu deletei a conta do Discord, né? O grupo do Discord. Cara, contra a sinceridade, eu deletei o meu grupo do Discord porque... Ninguém tava cuidando do grupo. É simples. Ninguém tava cuidando. Tinha muitas pessoas entrando querendo ajuda. Eu não tava mais ajudando. E tinha pessoas que entravam no meu grupo pra divulgar outros grupos. E, cara, com toda a sinceridade, eu não tava mais com paciência de... Mano, arruma uma briguinha besta, cara. Por causa disso, velho. Mano, os caras acham que conseguem fazer a substituição do próprio ZZ. Tudo bem. Divulga, mas não divulga com minhas coisas. Óbvio, né? Então, o que acontece? Praticamente, né? Eu decidi deletar o meu grupo, o meu próprio grupo do Discord por causa disso. Ninguém tava cuidando mais do grupo. Ninguém não, melhor. Algumas pessoas não estavam cuidando do grupo. Não vou dizer que todo da staff é responsável, porque não é. Mas, praticamente, algumas pessoas da minha equipe não estavam cuidando do meu grupo. Eu não tava cuidando do meu grupo. E tinha pessoas fazendo propaganda de outros grupos pra poder tirar dúvidas. E, cara, eu falei, eu não ia perder mais tempo com isso, não. O preferido é da tal grupo do Discord. E falo pra vocês ainda mais. Hoje, na minha volta, eu fiquei três meses fora da comunidade Minecraft. Eu percebo que... Mano, é uma vergonha. Assim, com toda a sinceridade... Eu não vou citar o nome de grupo, eu não vou citar o nome de ninguém aqui no vídeo. Mas, eu falo assim Com toda sinceridade Eu voltei pra comunidade de Minecraft E comecei a conversar com algumas pessoas E essas pessoas Começaram a falar coisas que Praticamente já estavam muito óbvias Os grupos que tiveram com a intenção De fazer a substituição Do próprio ZC E novamente eu falo, pessoal Eu não estou citando o nome de nenhum grupo aqui Por acaso algum doninho Se doer aí, mano, vai se fuder Não estou citando o nome de grupo nenhum, mano De qualquer forma, mano Falei o grupo Não tem muitas pessoas pedindo ajuda Praticamente Os cara Os grupos que criaram Hoje são um grupo void Porque praticamente Tudo que eu falei pra eles Fazer as pesquisas, etc, não fizeram porra nenhuma Praticamente hoje os grupos Estão mortos, vou falar a verdade Isso eu sei porque eu entrei nesses grupos Então sim, eu estou ciente Pessoas da própria equipe Praticamente Falaram pra mim Então, cara Eu, como eu falei Eu A galera que entrava no meu grupo Pra pedir pra galera entrar Eu posso falar com toda sinceridade Eu só era um mendigo Pra conseguir deixar uma coisa viva Sabendo que não ia conseguir Deixar se você não estivesse Trazendo conteúdo Original Alguma coisa específica Pronto Hoje é praticamente Um corvio Aquela coisa Bom Beleza Tudo bem Ok Agora Tá Agora Outra pergunta Mas o grupo vai votar? Não O grupo já está e vota Aquela coisa Eu não votei ainda A minha dedicada nos vídeos Aqui no canal Então tipo Temporariamente Você consegue entrar Mas ainda estou configurando O fórum votou O grupo do Scott também votou Então fica com vontade O ZC todo votou Então fica à vontade Bom Beleza Agora Vamos agora pro próximo Essa próxima Mano Eu recebi muita pergunta Muita pergunta Sobre Sobre isso Sobre Se o vídeo Disse na O que aconteceu com o vídeo Da oracle O que aconteceu com o vídeo Da oracle Caiu Então Hoje eu vou explicar pra vocês O que aconteceu com esse vídeo Mano Fica confortável aí Como eu falei Esse vídeo está sendo bem grande Porque eu estou passando Todas as informações Que perguntaram pra mim Bom Eu vou ser bem realista Cara Quem acompanha o Zapcraft Sabe muito bem Que aquele vídeo que eu fiz Foi pra dizer adeus Pra comunidade de Minecraft E dar Uma demonstração Que muitas pessoas Estavam sendo enganadas E com toda sinceridade Eu consegui fazer Consegui fazer isso Com êxito Perfeito Bom Eu vou explicar com mais detalhe O que acontece Antes de fazer esse vídeo Eu entrei em cálculo Com vários donos de hospedagem E quando eu falo Vários Eu não estou falando de um, dois Eu estou falando de vários mesmo E falei pra eles Que se um dia eu cesse Da comunidade de Minecraft Eu ia fazer um vídeo Ensinando a como pegar VPS gratuito Localização brasileira De graça Pra sempre E esses caras Na zoeira Muitos desses caras Chegaram falando Ó Zap Se você fazer isso Muitas empresas vão fechar Muitas dessas empresas Vão falir Mano Os caras começaram a falar É a realidade A única coisa que eu falei Pra eles foi Foda-se Se por acaso Eles falam que o suporte É melhor Que tem máquina de qualidade Mano Eles tem um dever De oferecer o serviço Se por acaso Estou oferecendo uma coisa E outra Antes que alguém fale Que a VPS da Oracle É boa Mano Mano Só pra você ter ideia A velocidade do processador Daquelas máquinas É 2.5 Em outras palavras É uma bosta Eu não venho dizendo Que a máquina é boa Não é boa Unha máquina Tá Mas vamos lá Eu avisei Eu ia fazer esse vídeo E Vito e feito Eu fiz o vídeo Cara Quando eu fiz esse vídeo Eu não esperava As visualizações Que ele ia ter A última vez que eu vi Tava com 6 mil visualizações E mano Eu vou ser bem realista Se pelo menos Só 3.4 mil pessoas Conseguiram pegar O servidor de Minecraft Gratuitamente Eu fico feliz Porque eu consegui tirar Os caras que roubavam Os meus inscritos Com toda a sinceridade Assim no fundo do coração Mesmo Eu fico feliz Porque hoje Pensa Hoje Eu volto pra comunidade Minecraft E descubro que Muitas empresinhas Que estavam na comunidade Minecraft Há 3.4 meses Atrás Faliram Os caras quitaram Da comunidade Minecraft Foram embora Sim Por causa de um vídeo Antes que vocês falem Pô Zap Mas você tem prova? Sim Tenho prova Porque praticamente Aquele vídeo Eu mostro O sistema Que muitas empresas De hospedagem pequena Utilizavam Para vender serviço E outra Eu vou deixar Mais realista Não sei se vocês sabem Mas quando Existe uma forma Eu não vou ensinar Isso aqui pra vocês Mas existe uma forma De você saber Quantos IPs Estão abertos Estão abertos Em uma máquina De hospedagem E a gente Da Premium Eu lembro Que eu não sou mais Parte da Premium E a Premium Hoje tem mais Mais Hoje é outra equipe Tá nela Mas quando A gente tava na Premium A gente conseguia ver E cara A gente pode ter Assim O maior grupinho Ele tinha Só 100 100 clientes O resto Era pra baixo Mas praticamente Eles utilizavam O mesmo método Que eu ensinava No vídeo Eu consegui Praticamente Prejudicar Essas pessoas Mostrando o vídeo E ensinando A como pegar VPS gratuita Mano Eu tô feliz Com isso aqui Eu tô Claro Eu posso estar Me achando Muito aqui Posso Mas cara Eu tô falando Pra vocês Comparado Há 4 5 meses Atrás Eu chegar Mano Tá muito Mano Sem zoeira Vai Eu explicar Primeiro O que aconteceu Com o vídeo Depois eu vou falar Sobre essas coisas De hospedagem Por que o vídeo Saiu do Asa Crafty Resposta bem simples Caladeira Strike Não sei se vocês sabem Mas a diretriz Do YouTube mudou Sim Hoje Você não pode Colocar qualquer coisa Na descrição Porque Pode ser considerado Uma ameaça Uma propaganda Enganosa Ou sei lá Papapá Ou link específico Dependendo do país O que você esteja Vendendo É proibido Tá ligado Então tem como Derrubar O vídeo E não sei se vocês sabem Mas muitos canais Como Detetive YouTube Contente TV E muitos canais Tiveram contas Deletadas Por causa dos links Que estavam colocando Na descrição E não sei se vocês sabem Mas aqui O Zapcraft A gente sempre coloca Links Pra vocês fazerem Downloads dos plugins E muitas Muitas vezes Os plugins Estão em áreas Que infelizmente Tem vídeos Em outras palavras Pra começar A denunciar Os vídeos Aqui do canal E vários vídeos Meu caíram O do Budgecore Lembrando que Eu não só tenho Um vídeo de Budgecore O Budgecore O Lookpacks O Permixacks Mano Em outras palavras Uma cacetada De plugs Começaram a cair Infelizmente O vídeo Do Oracle Como é Oracle Cloud Também caiu Esse vídeo Também foi denunciado E praticamente O vídeo Foi derrubado Então Sim Eu tenho acesso Ao vídeo Só que eu não tenho Mais acesso A liberar esse vídeo E antes que alguém fale Pô Zap Então você tem como Devolver o vídeo online Cara Tenho Mas eu não vou devolver Por causa de alguns fatores Agora Primeiro É que eu briguei Com o MundoTV Pra quem não sabe MundoTV É um parceiro meu Onde praticamente Ele era dono Também da Premium Ruxa E a gente brigou Seriamente E infelizmente Ele parou de atualizar O script Que faz a instalação Do piteiro Aquele tutorial Que está no vídeo Não dá mais Para seguir Segundo motivo A Oracle Não dá mais Para pegar VPS Gratuita Devido A alta A alta demanda De VPS Solicitadas Infelizmente Eles É Cancelar É Cancelar Temporariamente Para pessoas Não conseguirem pegar Claro Que se você Do outro lado Tivesse só Você consegue Pegar uma VPS Mas hoje Você não consegue Pegar VPS Da Oracle Então se você For seguir Aquele procedimento Do vídeo Não vai Funcionar Perfeitamente Eu acho que O terceiro motivo Também Que me faz Não querer voltar É que praticamente É Com toda sinceridade Assim Eu não vou me arriscar Novamente com aquele vídeo Porque aquele vídeo Tinha muitos links Muitos links mesmo E com toda sinceridade Eu não vou Me arriscar novamente Com a nova diretriz Eu vou gravar Muitos vídeos Para mudar Minecraft Novamente Então né Tipo Eu vou ter que Regravar vários vídeos E vou ter que Tirar alguns vídeos Do ar E a própria Oracle É um dos exemplos Eu posso Muito bem Um dia Regravar o vídeo Mas isso Nem tão cedo Vai acontecer Beleza Então esse foi o motivo Da remoção do vídeo Agora falando sobre Não voltando a falar Sobre as empresas Que faliram Fecharam né Bom Como eu falei para vocês Praticamente Muitas empresas Utilizavam Esse método De vendas De servidores Minecraft E como eu quebrei A marra Deles Quebrei O símbolo Da liberdade Quebrei Facilmente Isso Praticamente Muitas empresas Fecharam Alguns donos de hospedagem Quitados Da comunidade Minecraft Porque não estavam Conseguindo vender Muitas das empresas Saíram do Minecraft Estão em MTA Outras Estão no 5M Em outras palavras Teve que fechar Teve que fechar a torneira Para praticamente Vocês terem ideia Da merda Que estava acontecendo Atrás do Minecraft Então É Mano É aquela coisa Eu estou feliz Por Algumas desgraças Terem acontecido Mas aquela coisa A desgraça Aconteceu Depois que a minha Eu tive que Assumir Que eu saí Da comunidade Tudo começou A cair Tudo começou A cair Claro As coisas Vincularam Com o meu nome Vou deixar bem claro Tudo começou A decair Tudo que Vinculava Meu nome Começou a decair Então Por um lado Eu fico muito feliz Falar a verdade E ver a decadência Que aconteceu Na comunidade Claro que Eu não estou Desejando mal Para as pessoas Que são boas Eu estou desejando mal Para aquelas pessoas Que fizeram mal Para a comunidade De qualquer forma Vou finalizando Aqui o vídeo Vai fazer Praticamente Quase 20 minutos De gravação Que eu estou aqui Falando com vocês E Eu aprendi a atenção 1 hora da manhã Foi em 20 Falar a verdade E de qualquer forma Eu vou finalizando Aqui o vídeo Tomara que tenha gostado Se você gostou Deixa aquele like Se inscreva-se no canal E Olha Eu estou gravando esse vídeo Para vocês terem É dia 30 Hoje é eleição Eu não sei quem ganhou Não sei se foi o Lula Ou foi o Bolsonaro Quem quiser comentar Nos comentários Fica à vontade Finalizando aqui O vídeo Também tenha gostado Gostou Aquele like maravilhoso E até mais Tchau